Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de estar me apresentando, meu nome é Fernando, sou fisioterapeuta há 10 anos, tenho formação em quiropraxia, também tenho formação em terapia manual e postura, e já há quase 10 anos já consigo uma boa experiência em trabalhos com pessoas com necessidades especiais e clínicas. Bom, não é segredo para ninguém que nós vamos, que nós vamos não, nós estamos passando por um período muito complexo, muito conturbado, devido a essa pandemia que está assolando a vida de todos nós, em todo o mundo. Com isso, com esse assolamento dessa doença, tivemos uma iniciativa do nosso governo do isolamento social, da prática do isolamento social, que é extremamente importante para evitar e diminuir a contaminação e a disseminação dessa doença, certo? Espero que vocês estejam ficando dentro de casa para nos proteger e proteger as pessoas em nossa volta. Com esse isolamento social, muitos de nós tivemos uma mudança muito abrupta na nossa rotina, muitos não estão podendo trabalhar, muitos estão trabalhando de forma extremamente restrita, outros tiveram que se adaptar, trabalhando dentro de casa. Com isso, com essa mudança muito abrupta na nossa rotina, na nossa rotina, no nosso estilo de vida diário, nós deixamos para trás uma coisa muito importante, o exercício físico. Muitas academias estão fechadas, muitos estúdios de pilates, academias de treinamento funcional, academias de hidroginástica, parques onde pessoas usavam para fazer caminhada, aquelas academias sociais que normalmente tem nas pracinhas das cidades, muitos desses lugares ou estão fechados ou estão restritos, estão com restrição de pessoas para não haver aglomeração. Bom, com isso, infelizmente, nós acabamos deixando o exercício físico para segundo plano. E não é legal. Muitos de nós somos pessoas extremamente ativas. E devido ao reflexo dessa pandemia em nossa vida, nós deixamos o exercício para segundo plano. Certo? E não é legal. Nós sabemos que o exercício é muito benéfico para a nossa saúde. E todos nós sabemos que o exercício físico é excelente no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Com isso, eu venho propor para vocês uma rotina de exercícios dentro de casa. Sim, uma rotina de exercício dentro de casa. É claro, 99% de nós não temos uma estrutura de uma academia dentro de casa. Sequer temos algum tipo de aparelho. Mas, mas, isso não nos impede de fazer exercício dentro de casa. Pelo contrário. Dá para a gente adaptar uma rotina de exercícios de forma muito tranquila. Ok? Ah, Fernando, que hora que eu vou poder fazer exercício? Muito simples. Que hora que normalmente você ia fazer a prática da sua atividade física? Ah, Fernando, de manhã eu gostava de ir na academia ou fazer uma caminhada porque está mais fresco. Legal? Vamos adaptar o exercício para esse horário. Ah, Fernando, eu gostava de ir na academia à noite porque é mais fresquinho. Legal? Ótimo. Vamos colocar a rotina no mesmo horário. Certo? O importante é manter a rotina, não deixar para segundo plano. Ah, como eu estou dentro de casa, eu vou dar uma limpada na casa primeiro esse horário, depois eu faço o exercício. Não, você não vai fazer o exercício porque você acabou deixando ele para segundo plano. Você sempre vai deixando para depois. E todos nós sabemos que esse deixar para depois, infelizmente, acabamos não deixando de fazer. Infelizmente, deixamos sem fazer. Não é nem deixando de, é infelizmente não fazemos. E quando a gente percebe, nós não fizemos. Falei, nossa, passei o dia inteiro ontem e não acabei fazendo meus exercícios. Pois é, então a minha proposta para vocês é passar uma pequena rotina de exercícios que pode ser executado dentro de casa no mesmo horário que você já fazia os seus exercícios nas academias, nos parques, certo? Fernando, que tipo de exercício vai ser? Bem simples. Como nós não temos estruturas, serão exercícios bem simples. Exercício para pescoço, ombro, cotovelo, punho, coluna, quadril, joelho e tornozelo. Vamos precisar de algum aparelho? Nessa rotina que vou passar para vocês hoje, apenas um aparelho, apenas uma cadeira, nada mais. Certo? Fernando, que tipo de roupa? Vamos lembrar que nós estamos em casa, certo? A roupa que for a mais folgada, a mais confortável, certo? Aproveitando que nós estamos dentro de casa, nós podemos ficar um pouco mais à vontade em relação a isso. Certo? Fernando, eu sou acostumado a fazer uma hora de caminhada, 45 minutos de caminhada, uma hora de academia, 45 minutos de hidro, 45 minutos de pilates, tudo bem. Eu sei que dentro de casa, como nós não temos estruturas, dificilmente vamos conseguir fazer esse tempo, certo? Sei disso tudo. Mas, se você conseguir executar esses exercícios que eu estou propondo para vocês, essa rotina de exercício proposta, 10, 15, 20 minutos por dia, está perfeito, certo? Fernando, como é que vai ser o exercício? É muito simples, muito simples. Será um exercício simplesmente de mobilização. Vamos apenas nos mobilizar, vamos apenas nos movimentar. Bem básico. Fernando, quanto tempo de exercício para cada exercício? Também muito simples. Vamos fazer apenas 3 séries, de 20 a 10 segundos. Está ótimo, certo? Com o passar do tempo, podemos aumentar. 4 séries de 20 a 10 segundos, 5 séries de 20 a 10 segundos. Ok? Vamos começar? Então vamos lá? Primeiro exercício. Queixo no pescoço, queixo para cima. Queixo no pescoço, queixo para cima. Queixo no pescoço, queixo para cima. Queixo nos ombros agora. De um lado, no meio. De um lado, no meio. Para o lado, no meio. Agora, orelha no ombro. De um lado. De um lado. De um lado, para o outro. Levantamos o ombro. Sobe e desce. Sobe e desce. Batendo palma em cima da cabeça. De um lado, no meio. Bateu, desceu. Bateu, desceu. Agora na frente. Bate. E abre. Bate. E abre. Bate. E abre. Subindo agora as mãos. Sobe. E desce. Sobe. E desce. Agora. Mãos nos ombros. Mão para cima. Mão no ombro. Mão para baixo. Mão no ombro. Mão para cima. Mão no ombro. Mão para baixo. Braços esticados. Gira o punho para fora. Gira o punho. Para dentro. Certo? Vamos chegar um pouco para frente. Braços abertos. Vamos girar o corpo. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Certo? Agora vamos inclinar. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Juntamos as pernas. Vamos abraçar. Puxa. E volta. Abraça a coxa. E volta. Pernas esticadas. Vamos descer. O máximo que conseguir. E voltar. O máximo que conseguir. E voltar. Certo? Esticando o joelho. Um de cada vez. Estica. E volta. Estica. E volta. Estica. E volta. Abrindo e fechando as coxas. Abre a coxa. Feche. Abre. E feche. Tirando o calcanhar do chão. Apenas o calcanhar. Ponta dos pés no chão. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. E desceu. Certinho? Lembrando que são três exercícios. Melhor. Três repetições para cada exercício. De dez a vinte segundos. Nada mais do que isso. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto